Na paz e na glória de Oloron. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração cigana da estrada para a sedução. Ó poderosa cigana da estrada, tu que és tão linda e sedutora, dê-me o poder de seduzir qualquer homem que eu desejar, assim como tu és capaz de seduzir todos os homens desse mundo. Dê-me sua beleza, faça-me irresistível como tu és. Que todo homem que eu desejar venha até mim apaixonado e louco de amor. Que todo homem que eu sonhar fique desesperado de amor e de desejo por mim. Assim eu te peço, assim está feito. Ó poderosa e irresistível Senhora. Obrigado, por assistir a mais um vídeo do canal Umbanda Brasil. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.